Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e depois de em 2019 o livro ter tentado promover a não discriminação contra o leite de soja, temos agora Rui Tavares a tentar promover a não discriminação contra o leite de soja. O debate de ontem entre André Ventura e Rui Tavares foi bastante interessante, na minha opinião pessoal, e começou com um momento marcante quando André Ventura disse isto. O Rui Tavares, para além de defender subsídio e desemprego, para quem se despede, é importante que todos os que nos estejam a ver saibam isso, defenda um rendimento básico universal, que é uma espécie de pagar a toda a gente. Por exemplo, o José Sócrates estaria agora a receber o seu rendimento básico universal. O Ricardo Salgado estaria a receber o seu rendimento básico universal. É isto que a esquerda humanista quer, é pagar a toda a gente para não fazer nada. A justificação que Rui Tavares dá para o facto de isto acontecer é o facto de as pessoas quererem requalificar-se numa área diferente àquela que acabaram por se despedir. O problema é que para isto acontecer é preciso uma quantidade grande, mas mesmo muito grande de riqueza. Por isso é que só alguns países é que discutiram esta medida, nomeadamente a Suíça e pouco mais. Agora, é preciso explicar porque é que isto não é execuível. Primeiro, porque o encargo da administração pública em despesas públicas seria enorme. Primeiro, o aumento do número de subsídios de desemprego e rendimentos universais que se ia passar a dar à malta. E depois, o problema que era o aumento das pessoas nas universidades. Atenção, aumentar o número de licenciados não é mau, mas tendo em conta que iríamos perder pessoas no setor do trabalho para termos pessoas apenas e exclusivamente no setor universitário, muito dele, público e com participação estatal, aí entraríamos numa fase deficitária sem sombra de dúvidas. Portanto, isto não é execuível em muitos sítios, muito menos num país como Portugal que não cresce há 20 anos. A nível da imigração, debateu-se algo inédito, a nível de uma perspectiva hiperglobalista. No fundo, o fim das fronteiras na Europa e no mundo. O Rui defende, e não vai mentir também, a livre circulação em toda a Europa e em todo o mundo. É uma coisa extraordinária. É acabar com as fronteiras. É dizer assim, entre quem quiser, venha fazer o que quiser, nós somos o estúpido do serviço, estamos cá para pagar. O Rui Tavares não ignora que criar um passaporte internacional humanitário, como aliás está no seu programa, diz e cito no programa do Livre, permitir a livre circulação em toda a Europa e em todo o mundo. E já agora, sobre passaporte internacional humanitário, é uma das formas de responder a uma situação dramática que nós temos no Mediterrâneo. Vou-lhe dizer, talvez não saiba quem é que entrou em Portugal com passaporte internacional humanitário. Um senhor chamado Caluço de Gulbenkian. E até hoje estamos bastante grátis por isso. O que o Rui Tavares diz aqui é verdade. Caluço de Gulbenkian efetivamente entrou em Portugal com um passaporte humanitário internacional. Agora, se nós aplicarmos esta medida que Rui Tavares quer implementar, sabem quem é que também pode entrar em Portugal? Os talibãs? O Bin Laden se estivesse vivo? Aqueles dois irmãos do Estado Islâmico que andavam ali a trabalhar em call centers em Benfica? Portanto, não sei qual é que é a vantagem disto num espectro geral e não num espectro específico. Mas certamente o programa do Livre está extremamente bem fundamentado para explicar aos portugueses porque é que o programa não vale a pena. Já no campo da corrupção, André Ventura encarregou-se também de mostrar o trabalho árduo que o Livre fez ao longo do seu percurso na Assembleia da República. Mas sabe qual a defesa do Livre pós-chega? É que nós temos historial. Aliás, eu gostava de apresentar aqui, se o João também me permitir, qual é que foi a proposta que o Rui Tavares apresentou e o Livre no Parlamento sobre Corrupção. É esta. Está aqui. É. Nunca apresentou nenhuma. Aqui se vê a nulidade de Joacine de Rui Tavares e na sua essência do próprio partido do Livre. Mas ao mesmo tempo tenho que admitir que foi bem jogado, por parte de Rui Tavares, lançar a carta de Luís Filipe Vieira, o que em termos de soundbite e em termos mediáticos comunicacionais foi bem jogado naquela altura do debate. Quanto aos comentários no pós-debate, é sempre muito engraçado ver, nomeadamente o prémio de comentários, ou neste caso de análise mais engraçada, vai para os do Expresso. Aqui estão eles, como podem ver. E é muito curioso a discrepância que existe na opinião pública perante a opinião da comunicação social mainstream. Eu admito que as pessoas possam achar que houve um empate técnico no debate, ou que Rui Tavares até ganhou o debate por uma determinada margem, mas, enfim, ter este tipo de resultados e opiniões por pura demagogia simplesmente não é razoável num órgão de comunicação social. Seja como for, o vídeo de hoje fica por aqui, porque eu ontem despedi-me e agora tenho que ir ter com o Rui Tavares para ele me dar 700€ em subsídio de desemprego. Mentam um like, subscrevam, partilhem. Se quiserem, podem aderir aos pacotes especiais, R$ 2,99 por mês para conteúdos exclusivos, live streams e vídeos. Cultivem-se e até à próxima!